Ora, a Pronobis é um nome pomposo para quem não conhece, mas ela é um tipo de planta trepadeira altamente nutritiva. Tem alto teor de proteínas, fibras, vitaminas e minerais importantes. Possui folhas verdes escuras e macias que podem ser utilizadas no preparo de saladas e chás. Outra dica interessante é desidratar e triturar as folhas para fazer uma espécie de farinha nutritiva. E esse ingrediente pode ser usado no preparo de massas e bolos, por ter um teor elevado de proteínas. A Ora Pronobis é um dos alimentos mais indicados para a dieta de vegetarianos, funcionando como um excelente substituta da carne. Por conta disso, inclusive, ela é popularmente chamada de carne de pobre. Vale destacar que as proteínas são fundamentais para a saúde dos músculos. Ajudam na composição da pele, dos cabelos e são importantes para aumentar a imunidade nesses tempos de pandemia. Ou seja, é imprescindível consumir esse nutriente no dia a dia. Que tal usar, então, a Ora Pronobis para compor uma salada verde bem nutritiva? Olha, as folhas são suculentas, elas podem ser consumidas in natura, mas ao manusear a planta tem que ter cuidado, viu? Porque ela tem espinhos afiadíssimos. A gente veio conhecer a Ora Pronobis do quintal de Dona Dominga Peloso, que comprou uma mudinha há muito tempo, que hoje ocupa boa parte do seu quintal. Plantei ali, dei água, cuidei, ela é bem... Fácil de pegar? Fácil de pegar. Mas a senhora comprou por causa da beleza da flor ou sabia que era um alimento poderoso? Não, eu já tinha visto na internet que era bom. A família consome muitas folhinhas aí da Ora Pronobis? Sim, sim. E a senhora sabe para que serve? Para várias coisas, inclusive tem muita proteína, é chamada a carne dos nordestinos, né, que eles comem muito isso, e fazer suco é bom para várias coisas. Procure na internet o que vocês acham ali, para quantas coisas que ali faz bem. Agora, o perfume que exala da flor é maravilhoso? É de mel. Perfuminho de mel, parece um mel, né? Sim. Parece um favo de mel. Tanto que tem muita abelha ali. Quando ele floresce, vira um enxame. A Ora Pronobis funciona como agente detox, elimina toxinas e atua como anti-inflamatório natural. Tem potencial cicatrizante, ajudando a regenerar tecidos e recuperar feridas na pele. Fortalece a imunidade como fonte de vitaminas A, C e do complexo B. Ficamos por aqui, porque para enumerar todos os benefícios desta planta, seria necessário um documentário. Então, que tal ter uma mudinha aí no seu quintal? Tchau. 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 Tchau.